Olá a todos, sou Samuel de Santo Júnior, estou aqui para apresentar o artigo intitulado Estudo de Caso como técnica de recolha de dados em pesquisa e educação. Eu sou professor do Instituto Federal de Rondônia, da área de gestão e negócios, sou professor de administração, atualmente estou cursando o curso de doutoramento em ciências da educação, doutorado em ciências da educação pela Universidade Trás-os-Montes e Alto Douro, em Vila Real, Portugal. E o que despertou falar um pouquinho sobre o Estudo de Caso como técnica de recolha de dados é a minha pesquisa do doutorado, que trata-se de um estudo de caso no Instituto Federal. E aí o objetivo, o artigo, ele vai trazer algumas questões mais detalhadas do estudo de caso, como essa técnica de recolha de dados em pesquisas da educação e a sua importância para pesquisa científica no âmbito das ciências humanas e sociais, mais especificamente falando aí da questão das ciências da educação. O propósito desse trabalho, desse estudo, é relatar que o estudo de caso, trazer, elucidar, o estudo de caso, uma das suas principais funções é reunir informações detalhadas e sistemáticas sobre um fenômeno específico. Então, assim, o estudo de caso, ele é um procedimento metodológico que ele vai enfatizar entendimentos contextuais, sem esquecer da representatividade. Ele vai sempre se entrar na compreensão da dinâmica do contexto real em que ele está envolvido e num estudo profundo e muitas vezes ele se torna um estudo exaustivo por ter um ou poucos objetos, mas é mais comum um objeto de pesquisa, que é o caso que está sendo estudado. E de maneira que ele permita um amplo e detalhado conhecimento. Então, a vantagem do estudo de caso para pesquisa científica é porque ele vai buscar esgotar todas as questões ali da questão norteadora da pesquisa. Então, assim, em termos metodológicos, falando aqui do nosso artigo, ela é uma pesquisa que foi de natureza aplicada, com abordagem qualitativa e exploratória. Ela foi realizada por meio de análise documental e bibliográfica. E após esses estudos, estudar e mergulhar no contexto do estudo de caso e verificar tanto fatores que são olhados como positivos e produtivos, também algumas críticas na utilização do estudo de caso como técnica de recolha de dados, foi perceptivo que o estudo de caso é uma estratégia que requer ao investigador uma reflexão ponderada sobre alguns aspectos. Pode ser eles transversais à obra que está sendo pesquisada, aquele estudo que está sendo feito. Como o seu caráter é qualitativo, muitas vezes falta uma padronização. Se ele fosse quantitativo, às vezes era mais fácil padronizar, ter questionários, ter já caminhos a ser seguido. Mas o estudo de caso vai ser norteado pela questão, problema, a questão norteadora da pesquisa pelo problema e também ele vai ser norteado pela questão do caso. Porque muitas vezes um estudo de caso feito aqui no estado de Rondônia, muitas vezes ele vai dar resultados totalmente diferentes em uma outra região geográfica. Então, assim, é um método que não tem uma sistematização padronizada, mas ele tem um caráter muito sério e muito importante para a pesquisa científica. Então, o estudo de caso, ele é interessante olhar que ele é um processo metodológico rigoroso. Ele vai partir de um problema, iniciado geralmente com um porquê ou um como e onde desse problema são extraídos objetivos claros e o enquadramento teórico da investigação. Então, através da questão norteadora do problema de pesquisa, dos objetivos bem claros e definidos e de um enquadramento teórico solidificado que o estudo de caso vai criando o seu corpo e vai gerando resultados satisfatórios. O problema, ele poderá decompor-se em proposições e essa, por sua vez, em questões orientadoras. Então, geralmente tem um problema que ele vai se desdobrar em questões orientadoras da pesquisa que depois dessas questões são extraídos objetivos e deixado bem claro o propósito do estudo que está sendo realizado por meio do estudo de caso. É importante identificar as unidades de análise e desenhar instrumentos de recolha de informação. Geralmente, esses instrumentos são uma entrevista semi-estruturada, análise documental, muitas vezes alguns questionários. Vai depender da realidade do caso e dos objetivos que pretendem ser alcançados por meio da pesquisa. Então, assim, a análise de dados vai se desenhar por meio desses instrumentos e deve também fazer o necessário registro e classificação das informações a partir das muitas fontes de evidência, porque o estudo de caso, ele está focado ali em uma situação, em um fenômeno específico e você precisa ter esse olhar nas fontes e fazer essa confrontação, muitas vezes em documentos institucionais, todas essas questões. Então, vai estar... E aí, é necessário fazer uma triangulação dessas informações para dar respostas às questões orientadoras. E, por fim, no estudo de caso, é importante filtrar criticamente a problemática estudada com os elementos conceituais e teóricos que fundamentam o estudo. Então, eu tenho todo o resultado do caso que eu estou estudando e aí eu vou fazer essa triangulação das informações e confrontar com a teoria que está sendo estudada. Então, o estudo de caso, ele é muito comum e é muito importante para entender alguns fenômenos específicos e que, muitas vezes, por outra técnica de recolho de dados, talvez não seriam alcançado. É isso a apresentação do artigo. Quero agradecer a oportunidade de estar participando. É um prazer estar aqui compartilhando um pouquinho dos estudos que eu tenho realizado e coloco-me à disposição para qualquer dúvida, para que a gente possa esclarecer. Um forte abraço a todos e até mais!